Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Da agonia física infligida, resulta agonia física sofrida, pois o karma é a restauração do equilíbrio perturbado. A motivação nesta área não alivia o fardo, mas do que a dor de uma queimadura é aliviada porque o sofrimento foi suspenso ao salvarmos uma criança do fogo. Onde houve um bom motivo, mesmo que intelectualmente mal dirigido, como salvar-se almas da tortura do inferno, no caso do inquisidor, ou salvar-se corpos da tortura da doença, no caso do vivissector, tem seu pleno resultado na área do caráter. Por isso, podemos ter uma pessoa nascida, deformada, mas com um caráter gentil e paciente, o que demonstra que em uma vida passada ele procurou o bem, mas fez o mal. Os anjos do julgamento são absolutamente justos e a linha dourada do amor mal dirigido pode rebrilhar ao lado da linha escura tecida pela crueldade. Não obstante, a linha escura acarretará à pessoa que foi cruel um corpo defeituoso. Por outro lado, onde a ambição de poder e a indiferença para com a dor alheia misturaram suas perniciosas influências ao cometimento de crueldade, será encontrado ainda uma perturbação mental e emocional. Um caso histórico é o de Marat, que em vez de expiar a crueldade do passado, o bêbado intensificou-a com mais crueldade na própria vida em que esteve colhendo os frutos do mal anterior. As doenças hereditárias e congênitas, assim, são a reação por mais ações passadas. O bêbado, em uma vida anterior, nascerá em uma família onde a embriaguez trouxe doenças dos nervos, epilepsia e outras assim. O devasso nascerá em uma família manchada com doenças que nascem do vício sexual. Uma, abre aspas, hereditariedade ruim, fecha aspas, é a reação por causa de atividades equivocadas no passado. Muitas vezes, o homem que está colhendo esta amarga seara demonstra em sua natureza moral que ele purgou-se do mal, embora a colheita física ainda persista. Uma constante paciência, um doce contentamento perene, dizem que o mal ficou para trás, que a vitória foi obtida. Embora os ferimentos ganhos no combate ainda afligam e causem padecimento. Do mesmo modo, um soldado seriamente ferido em um campo de batalha permanece mutilado para o resto de sua vida física, mas mesmo assim, ele não se lamenta com a pungência da aflição e da perda que assinalaram o glorioso cumprimento do dever para com sua bandeira. E estes guerreiros que venceram em uma batalha ainda maior não precisam lamentar muito sobre a fraqueza ou deformidade de um corpo que só fala de uma luta que encerrou, mas podem usar pacientemente a medalha que ganharam por uma batalha vencida, sabendo que em uma vida futura não permanecerá cicatriz alguma. Nosso ambiente A nação e família em que um homem nasce dão-lhe o campo adequado para o desenvolvimento das faculdades que ele precisa ou para o exercício das faculdades que ele obteve e que são necessárias para o auxílio dos outros naquele lugar e época. Às vezes, uma vida esforçada, passada em companhia de superiores que estimularam poderes latentes e aceleraram o crescimento de faculdades germinais é seguida de uma outra, de amenidade entre pessoas comuns, a fim de testar a realidade da força adquirida e a solidez da aparente conquista sobre si mesmo. Às vezes, quando um ego obteve definitivamente certas faculdades mentais e as assegurou como partes de seu equipo mental através de suficiente prática, ele nascerá em um ambiente onde elas são inúteis e será confrontado com tarefas muito diversas de sua índole inata. Um homem ignorante sobre o karma se irritará e bufará, desempenhará mal-humorado suas tarefas desagradáveis e pensará lamentoso sobre seus talentos desperdiçados, enquanto que fulano, aquele idiota, está em uma posição para a qual não é talhado. Ele não percebe que aquele fulano tende a aprender uma lição que ele mesmo já aprendeu e que ele mesmo não evoluiria mais, repetindo-a sempre e sempre depois de aprendida. Em uma situação similar, quem sabe sobre o karma, estudaria calmamente seu ambiente, perceberia que ele não ganharia nada fazendo o que já lhe é fácil fazer, isto é, que ele já fez bem no passado e se aplicaria contente ao trabalho desagradável, procurando entender o que ele tem a lhe ensinar e se disporia resolutamente a aprender a nova lição. Nossos familiares Do mesmo modo a respeito de um ego que se vê tolhido por responsabilidades e deveres familiares quando ele poderia partir para responder ao chamado por ajudantes em uma obra maior. Se ele ignora o karma, ele se impacientará com seus laços ou mesmo os romperá, assegurando assim que eles retornem no futuro. O conhecedor do karma veria nestes deveres a reação de suas atividades passadas e pacientemente os aceitaria e cumpriria. Ele sabe que quando eles estiverem completamente cumpridos, eles se desligarão dele e o deixarão livre e que enquanto isso não ocorre, eles têm alguma lição a lhe ensinar que lhe compete aprender. Ele procuraria enfrentar estas lições e aprender com elas, certo de que os poderes que elas evocam o tornarão um auxiliar mais eficiente quando ele estiver livre para responder ao chamado ao qual toda a sua natureza vibra por responder. Novamente, o conhecedor do karma procuraria estabelecer em sua nação e família condições que atraiam egos avançados e de tipo nobre. Ele providenciaria que a manutenção da casa, sua limpeza escrupulosa, suas condições higiênicas, sua harmonia, bons sentimentos, gentileza, pureza de sua atmosfera mental e moral, pudesse formar um imã que atraísse egos de um nível superior quando eles procurarem encarnação, se houver parentes jovens na casa ou se já encarnados, entrando na família como futuros maridos e esposas, amigos ou dependentes. Até onde seus poderes alcançarem, ele ajudará em criar condições similares em sua cidade, estado ou país. Ele sabe que os egos devem nascer em condições adequadas para eles e que, portanto, arranjando bons ambientes, ele atrairá egos de um tipo desejável. Nosso país. A respeito de nosso ambiente nacional, o conhecedor do karma deveria estudar cuidadosamente as condições nacionais em que nasceu, a fim de ver se ele nasceu lá, principalmente para desenvolver qualidades em que ele é deficiente ou, principalmente, para ajudar sua nação com as qualidades que ele já desenvolveu em si mesmo. Em épocas de transição, podem nascer em uma nação muitos egos com qualidades do tipo requerido para as novas condições nas quais a nação está entrando. Assim, na América, que atualmente desenvolve o início de uma comunidade na qual a cooperação substituirá a competição, devem ter nascido numerosos egos de vasta habilidade organizadora, de poder de vontade altamente desenvolvido, de aguda inteligência comercial. Eles criaram trustes, organizações industriais construídas com a mais consumada habilidade, manifestando as vantagens econômicas de se eliminar a competição, de controlar-se a produção e a distribuição, e de atender-se, mas sem desperdício à demanda. Assim, eles abriram o caminho à produção e distribuição cooperativas e prepararam um futuro mais feliz. Logo nascerão egos que verão, no asseguramento do conforto da nação, um estímulo maior do que o ganho pessoal. E eles completarão o processo transicional. Uma condição reuniu em um foco as forças do individualismo, a outra reunirá as forças para o bem comum. Assim, o ambiente é governado pelo karma, e com um conhecimento da lei, o ambiente desejado pode ser criado. Se ele nos obriga, quando uma vez chamado à existência, não obstante, cabe a nós decidir o que ele será no futuro. O poder sobre aquele ambiente futuro está em nossas mãos agora, pois seu Criador é a atividade do presente. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.